Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o Tiago Henrique, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a vida dos filhos dos militares, principalmente os militares das Forças Armadas, que estão o tempo todo sendo transferidos aí entre as organizações militares espalhadas pelo Brasil. Então, essa pergunta foi enviada pelo Jonathan Barbosa. Ele falou o seguinte, Tenente, como é a vida dos filhos dos militares na questão da escola, quando ele vai para um lugar de difícil acesso? Vou aproveitar a sua pergunta, Jonathan, inclusive muito obrigado por ela, eu vou aproveitar a sua pergunta para falar de outros aspectos também sobre a vida dos filhos dos militares. Como você, muito provavelmente, você não é filho de militar, mas já está preocupado com os seus filhos, se de repente você já tem filho, já está preocupado lá no futuro, como que vai funcionar essa questão da escola? Normalmente, os filhos dos militares, eles estudam em escolas públicas ou privadas que já existem na escola, na cidade, tá? Então, a maioria das cidades não tem colégios militares, então são poucos colégios militares e esses colégios normalmente estão espalhados aí nas principais capitais do Brasil. Então, por exemplo, aqui em Boa Vista, em Roraima, a gente não tem um colégio militar, apesar de ser uma guarnição muito grande, mas no momento que eu gravo esse vídeo aqui em 2019, a gente não tem um colégio militar. O que é que a gente tem? A gente tem um polo EAD, um polo de ensino à distância, que é gerenciado aqui pela Brigada e ele é subordinado ao Colégio Militar de Manaus. Então, os filhos dos militares, muitos estudam nesse colégio, mas muitos preferem, por diversos motivos, estudarem em outros colégios públicos ou privados aqui da cidade. Então, o filho do militar, quando tem um colégio militar na cidade, ele, na maioria das vezes, consegue ingressar nesse colégio, tá? Só que, logicamente, tem a questão das formas de ingresso, tem a questão do número de vagas, nem sempre o filho do militar consegue ingressar já no primeiro ano ali, tá? Mas, na maioria das vezes, o militar vai estar servindo em locais onde não tem colégios militares, como foi o caso que você perguntou aqui, em locais de difícil acesso. Então, em locais no interior da Amazônia, em locais lá, em cidades menores, não tem colégios militares. O filho do militar, ele vai estudar em uma escola pública ou privada que exista na cidade, tá? É realmente uma questão um pouco, não complexa, mas um pouco complicada, às vezes. O filho do militar, ele acaba, assim como a esposa ou o marido da militar, no caso, acaba se acostumando durante a sua vida com isso aí, né? Porque o militar oficial, ele tá ali entre dois a quatro anos sendo transferido. E o sargento, normalmente, entre três e cinco, seis anos, ele também tá sendo transferido. Isso principalmente no Exército Brasileiro, tá certo? As transferências na aeronáutica e na marinha, elas, às vezes, são em menor frequência. Mas é uma coisa que a família, ela acaba se acostumando e acaba tendo que lidar com isso aí, mas tem diversas vantagens também, né? Porque o militar, ele vai estar junto com a sua família, conhecendo o país, ele vai estar tendo novas experiências, tem até aquela questão do militar, ele não acabar se acostumando tanto com a rotina que ele tem, né? Então, tem aspectos muito positivos, sim, com relação à transferência, sem contar que o militar, ele recebe ajuda de custo nas suas transferências, tá? Então, é mais ou menos por aí, Jonathan, que funciona a vida do filho do militar, tanto é que muitos filhos de militares decidem seguir carreira militar, depois, não é algo que traumatiza o filho do militar, ele acaba se acostumando, beleza? Então, é isso aí, lógico, muitas vezes o filho do militar, ele vai morar em um local onde o ensino, ele não é tão bom, então, não tem uma instituição ali tão boa, não tem ali escolas tão boas, e aí o militar, o filho dele, eles têm que procurar soluções, e uma das soluções é a internet, né? Cada vez mais aí, nós temos soluções boas através da internet, voltadas para a educação básica e para a educação do ensino médio, e eu acredito que isso é uma coisa que tende a melhorar cada vez mais e se desenvolver cada vez mais, beleza? Então, é isso aí, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, que eu sempre pego as dúvidas de vocês para fazer novos vídeos, beleza? Forte abraço, fé na missão, até a próxima!